E aí vocês? Gente, mais um vídeo começando no canal Que saudade que eu já rodei em vocês Tá bom, gente? É assim, eu passo um dia de longe de vocês Eu fico morrendo saudade, sabe? Porque se você não sabe, é uma pausa de dia de vídeo, né? Porque é segunda, quarta e sexta Tem vídeo novo aqui no canal, sábado domingo, né? A gente se vê lá no Instagram, no TikTok também Mas que eu tô morrendo de saudade, vou ter mais um vídeo aqui no canal Agora Testando produtos femininos Esse é o nosso vídeo de hoje, tá bom? E eles já sabem quem são produtos femininos? Não quer dizer que o mundo não possa usar, tá bom? Todo mundo aí é livre pra fazer o que quiser Tô explicando desde já, né? Porque alguém pode dizer Ah, mas tá dizendo que só mulher pode usar aí Só quem é do sexo feminino pode dizer isso Não, quem quiser usar, usa Não importa o gênero do sexo, não Gente, sim, então é só pegar aqui alguns produtos Uns que eu já vi Outros que eu não faço a mínima ideia pra que serve, pro que seja, tá bom? Muito obrigada aí a minha amiga Lago Separou alguns produtos pra mim aqui Também peguei uns coisas de mãe E tem uns que eu não faço a mínima noção Portanto, eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Conforme eu for usar o produto errado Ou não sabe o que é o produto Vocês vão nos comentários dizer Ah, aquilo em tal momento foi isso Só que em tal momento foi isso, entendeu? Então, é isso, preciso ajudar vocês também Mas antes de começar o seu vídeo Tá bom, já é seu like Se inscreve nesse canal Que nós deixamos um aos 300 mil inscritos Escreve aí, vai, se inscreve Tô esperando, ó Se inscreve aí Ó, 3, 2, 1 Escreve Obrigado Vamos começar com esse negócio aqui Tá focando, menina? Tá focando? É um Ciclia Sensu Zionale Efecto Máscara Máscara Vamos ver pra ver o que que é Que cheiro tem Tá aí Ó, já sei o que que é Já sei, já sei o que que é Cheiro forte, né, menina? Ah, mas a pessoa cheirar isso daqui Não precisa nem usar mais droga Porque a pessoa fica totinha já Isso daqui Como eu vi o nome máscara Eu provavelmente não soubesse o que que é Eu já vi isso aqui o que que é Eu tinha passado no meu rosto todinho Achei que era uma máscara Aqueles que... Aquele negócio que é tipo um gelzinho preto Que é pra pessoa tirar cravo Eu achava que era isso Mas não é Mas eu sei o que que é Eu sei o que é pra colocar No olho Deixa eu pegar aqui um espelho Bem rapidão Vamos lá Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver aqui no espelho Como é que é Pera aí Por que é automática essa cara, hein? Por que é automática? A pessoa já faz assim Já abre logo a boca, ó Pera, deixa eu tentar fazer assim Ah, acabei tudo Você é a mesma pessoa que eu consegui Eu confio, eu consigo Gente, isso fede muito Meu Deus do céu Olha, olha Ei Aqui ficou um pouquinho, um pouquinho cagado Mas perdoa Primeira vez que eu faço isso na minha vida, gente Tem que perdoar aí Ó, aí, ó Agora tá tudo normal não, viu? Parece que eu peguei uma cola super boa E coloquei aqui Porque tá duro Duro, duro Nem água quenta, água moda Vai a ver Essa cola aqui, ó Burra aqui embaixo também Tem problema não Erro que o recipiente Nem todo maquiador Nasceu sempre de maquiar, né? Tá ok Vamos pro próximo agora Isso daqui Eu sei que é um pincel Só que ele é muito duro Ó Passei o pincel É muito duro Eu não sei se é duro Porque tá acabado na verdade Aqui eu vou até dar outra Essa minha amiga Porque olha só Tá aqui já remendado Com fita isolante Também já tem maquia duro Que sobe caramba Suja aqui Eu não sei Pra que é isso Tem um cheiro forte também Tem cheiro forte, né? Meu Deus do céu Não sei Algum coisa tem a ver com o povo Que eu tenho aqui Minha renita atacou Meu problema de renita agora Eu não sei pra que sirva isso Eu acho que você tem que passar Algum pó Alguma coisa Pra passar na pele, né? Deve ser Gente, esse daqui Eu realmente não sei, véi Não sei Eu quero que vocês vão nos comentar agora Me diga o que é esse daqui Que eu realmente não faço A mínima ideia, véi Só gosto de cheirar as coisas, né? Eu acho que é mais fácil Testar o cheiro das coisas Do que testar as coisas em mim Porque eu só faço cheirar as coisas Que eu pego aqui Esse outro aqui Ó, ele aqui A marca eu conheço Aquele shampoo, né? Alce Eu já conheço a marca Eu tô muito em dúvida Porque esse daqui Pode ser tanto uma escova Entendeu? Só que aqui não tem nenhum fio de cabelo Nenhum fio de cabelo É espetáculo estranho Então eu posso Posso ser aquele negócio Que bota na pele, sabe? Que você bota tipo um sabonetinho E ele fica Sabe, né? Que eu tô falando Sabe, né, gente? Eu espero que vocês saibam Eu não sei o que é, véi Só que aí eu fico pensando Não, mas é marca de shampoo Você é a marca de shampoo? Por que vai ser pro rosto? Só que vai que eles lançaram Uma linha que é pra pele, entendeu? Eu não sei, véi, pra que isso aqui Mas eu posso usar ele Tanto como um pente, né? Uma escova Como também pra fazer Massagem aqui na minha pele Enfim, também não sei nem Mas vocês não tem que me ajudar Nos comentários Esse daqui Vou pegar vocês aí Esse daqui, então, pronto? Eu sei o que aqui é Porque isso aqui é de manhã, entendeu? Por isso que tem muito pano, tá? Porque manhã, bota ele Pra entrar nos vestidos dela Ela se ataca Vai chegar só Quando ela vai dizer assim Eu dou uma ajuda aqui Pra esse negócio Pai, eu falei Eita, já vai se atacar, né? Porque o que? Bota aqui Pra ficar Um pouco mais mago, né? Eu estou precisando também, gente Porque, ó Gente Fica faltando pano Ok, ok É mais incentivo Eu ir pra academia Se Deus quiser É um incentivo Eu vou tentar colocar isso agora Eu só não sei qual lado é Mas já vai pensar aqui Pera aí Gente Vou colocar aqui agora Se isso já está apertado em mim Imagine só Em manhã Um aqui Outro Aqui Não tem outro Eu acho que eu coloquei errado Gente Está por um fio Estou ficando sem ar já aqui Acho que está bom, né? Pera aí Minha vida está por um fio, viu? Literalmente Minha vida está por um fio Estou ficando sem ar, gente É sério Se eu correr daqui para o vídeo Que é a finalizar o vídeo Meu Deus, hein? Tem nem como esse vídeo ir ao ar Que o menino não vai saber Que eu estava gravando Aí como é que vai enviar para a Danilo Para a Danilo que está ouvindo Vai ter nem tanto Por quê? Poxa, ficou faltando pano, foi? Hoje eu estava colocando errado, gente Coloquei! Por isso que está sobrando muito Que eu fui colocando os pontinhos errados Fora ser da hora Ficou assim Gente Agora sim Estou quase morrendo sem ele aqui Deixa eu ver se eu emagrece mesmo Não mudou nada, gente Agora não mudou absolutamente nada, velho Nada, nada, nada Estou dando calor aqui Vai sair suadinho Porque está normal Então, gente Não sei se foi Mas acho que foi Não sei Foi Temos Ficou bom? Não, bom não vai ficar, né? É impossível Vamos para a próxima coisa aqui Que é isso daqui Está vendo? Está vendo o que é? Gente, isso daqui Está vendo? Parece uma faca na verdade É isso aqui Isso aqui é uma faca Tem aqui o nome Kiss Que eu acho que é a marca Não sei para que serve Eu estou achando Que isso aqui pode ser sabe o quê? Quando tipo assim O busto da mulher está crescendo Limpa, né? Espera aí Eu estou com uns bigodinhos aqui Não estou Está suado? Não, não está saindo nenhum pelinho não Também no espelho Mas eu estava mentindo Que esse negócio aqui Vamos lá Gente, isso daqui Não sei Para que é não Definitivamente Não sei Posso ser Aqui ou aqui Posso ser para Não, aí eu vou torar Os negócios, né? Posso ser Que deixe Assim, né? Será que é assim? Não, não é também não Eu estou com medo Que a boca sai até Um tufo de cabelo grande aqui Porque eu estou falando tanto isso Ei, minha superfície Ficou bonito, olha Bem, bem, bem Como é? Penteado assim, né? Será que é para isso? Gente, também não sei Para que é Ah, já sei Posso ser para tirar aqui no meio Posso ser para tirar aqui no meio Será? É Olha aqui, ó Deixa eu ver se dá para ver Dois tios Dá para ver não Dois pinzinhos de cabelo Tirou Já descobriu que é para trás Isso aqui, ó Ó Ó Ó Ficou até vermelho aqui em cima É Pronto fazer sobrancelha Acabei de descobrir Gente, gente Você sou bom demais, pô Sou bom demais Por que eu não adivinhei, pelo amor de Deus, ainda, hein? Ah, o negocinho lá O pincelzinho, né? Enfim, lembrei Esse daqui Eu já vi o que é Tá bom? E eu vou pedir Você coloca aí Para vocês deixarem o like Que agora eu acho que é um ponto alto Um ponto forte do vídeo Um ponto alto Se vocês querem muito ver Mas eu pedi de deixar aí o like, tá? Vou se inscrever no canal também Porque o que eu vou fazer agora É muito estranho Porque eu não sei como é que ele funciona Para grudar em mim Porque é um sutiã Nesse daqui Eu não sei se tem que estar alguma cola Então molhar Para, tipo, ficar um vácuo Tá esse aqui, ó Laura, vou usar seu sutiã Licença aqui, viu? Tirar o paninho Ah, não Já vem com cola Já vem com cola Eu ia cheirar Mas ia ser um pouco estranho, né? Porque, assim, Laura é minha amiga e tal Mas, enfim Ei Vocês querem ver isso daqui? Vocês querem ver isso daqui? Porque esse aqui eu acho que é um dos coisas mais doce Ei Gente, como é bom, véi Gente Tô tocando isso daqui Véi, é muito bom Enfim O vídeo Vamos lá Vou sair agora Vou me trocar Daqui a pouco vocês vão ver De uma forma que vocês nunca me viram antes Vocês estão prontos para me ver? Vocês estão ansiosos para me ver? Então Pois se preparem 3 2 1 Isso tá muito... Isso tá muito feio Gente Gente, eu tô morrendo com isso aqui Ficou um pique do pé do meu pra cá E o outro pra cá Agora ficou muito grande, né? Não ficou muito grande do meu pique do peito não, viu? Será que isso daqui é um daqueles negócios que tipo aumenta o pique do peito? Não dói não, ó É um amortecedor Vamos lá continuar aqui com esse negócio mesmo Deixa eu aqui mesmo Continuar pra próxima coisa, viu? O próximo item é esse daqui, ó Já tem esse no nome Base líquida E tem que também já ser que aqui é Que uma vez eu fiz uma peça e eu usei base na peça Tem que botar E tem que ter um esponji Um esponjinha Isso é um esponjinha Um pincelzinho É uma esponjinha É o mesmo cheiro, minha gente Ah, tá explicado Isso daqui nunca se tem que passar aqui E passar na pele Oxi, é agora, viu? Pera aí Vamos lá Acho que tá pouquinho, né? Tá bom? Tá pouquinho? Vamos ver, pera aí Ficou bom, né? Acho que eu achei Deixa eu ver Deixa eu ver Oxi Cadê essa espinha? Me diz, cadê essa espinha? Me diz Ficou bom? Tá ficando bom? Esse outro lado aqui Ah, ó De novo a carinha Que coisa, meu maravilha Não é engraçado que é só aqui, né? Vamos ver E eu vou dar de espirrar É muito divertido Vou fazer isso Acho que foi, né? Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver o chato pertinho pra você Ishimari Com os borrão aqui Gente, não ficou muito bom, não? Aquele negócio que eu tinha passado aqui em cima Ficou melhorzinho e tal Mas não é que ficou Tudo trabalhado na gostosura Ele disse Adorei Ai, ó o sorrisinho dele lindo Pra quem puder fazer a logística Pra quem tá tomando remédio Pra quem tá passando creme Esse daqui é o segredo Meu Deus Cancela, cancela Véi, que assombração é essa? Muito feio, na moral, gente Vamos ver se eu tá aqui Isso aqui Tá focando, meninas? Tá focando Esse aqui, tá? É um inglês muito bom É um inglês muito bom, né? Ó, aqui em cima Tem uma esponjinha Não sei se é aqui que é pro sol Puxa, ficou branco Oxi Será que é a mesma coisa do outro? Ó, o cheiro é bom Ah, esse aqui é um batom Ah, entendi É dois e um É um negócio aqui em cima Pra espalhar E esse daqui é um batom Como é que abre, hein? Deixa eu ligar pra Laura Pera aí Ei Como é que eu abro isso daqui? Só tirar também em cima Essa é pra espalhar E essa parte de baixo? Essa aqui? Não, amor E como é que passa o negócio aqui? Tira a sopinha transparente, gente Agora passa Eita, tá feio demais aqui Pô, tá muito escroto Vamos agora pro nosso próximo E o último também Mas antes de deixar o seu like Tá? Se inscreve nesse canal Quero uma parte do outro Nesse vídeo Esse vídeo aqui tá muito legal Muito engraçado E eu aposto Tem muito mais coisas assim Que eu nem pensei em usar nesse vídeo Que eu nem conheço também Se vocês quiserem mais Quero deixar o seu like Tá? Se inscreve nesse canal E comenta muito aí embaixo Que eu vou saber Se vocês querem uma parte do outro Nesse vídeo aqui Vamos lá O último É isso daqui Não faço A mínima do que seja Hum, que cheiro bom Eu acho que isso aqui Pode ser aquele negócio Que bota no olho Assim Também não existe isso não Talvez seja o olho na minha cabeça Eu tô criando isso daqui E tal Isso aqui é da marca Dior Ó, é caro Ai, ah, gira Gira Tô só girando e nada Deixa eu girar o outro lado Era um batom Minha gente Isso aqui era a tampa do batom Eu, um vermelhão Vamos lá, vou passar Eu uso muito batom Nos meus vídeos Né? De vez em quando eu vou gravar Pro Reels no Instagram Gente, aborrei aqui Gente, tá muito feio Como é que a pessoa se passa Pra salvar o vídeo Todinha assistindo isso, hein? Não tá muito feio Eu consegui fazer um desenho Aqui na boca, ó Não consegui, né? Não é logo fazer Que conseguiu, não Pelo amor de Deus Gente E aí? Aprovaram? Vamos lá agora Pra um takezinho Só aqui da minha produção todinha Vai Gente, e aí? Tô bonito? Tô aprovado? Gostaram? Gostar, se amar, se adorar Me diz aí, vai Ainda bem que mãe e pai Tô em casa Porque eu crescia E não era normal não Pelo amor de Deus Muito obrigado Deixando o vídeo até aqui Tá mostrando o seu like Se inscreve nesse canal Quero me apagar nesse vídeo Vai aqui embaixo Comenta bastante, viu? Me segue nas outras redes sociais E é isso aí Tamo junto para o próximo vídeo Beijo enorme Fui!